Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Action também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do One Action, temos display Cinema Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Action traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 16, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o One Action também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o One Action conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do One Action são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e sensor exclusivo para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.